E aí galera, mais um vídeo no canal, hoje eu vou mostrar um pouquinho, eu só tenho três dessas naves que eu vou mostrar hoje, das naves do Star Wars, que é da Hasbro, vou até dar uma pitadinha, as três aí, vou mostrar, e não esqueça galera, de se inscrever no canal, dá uma ajuda aí galera, estou precisando muito, a continuar os vídeos, a mostrar minha coleção completa, que eu tenho muita coisa para mostrar, deixe seu like, compartilhe, mas principalmente, se inscreva galera, e depois da vinheta, que venha o vídeo, valeu. E aí galera, voltamos, aí eu vou começar a mostrar, essa daqui é uma nave da Hasbro, do Star Wars, é a X-Wig, ela era pilotada pelo Luke Skywalker, e eu até fiz uma modificação nela, deixei ela um pouquinho mais usada, velhinha, e eu usei graxa de sapato, aí passei esponja, depois me deu uma limpada, ela fica com essa cara aí de usada, velha, agora vou mostrar outra aqui, essa daqui é a Rock One, King Strike, ela é uma nave também bem estilosa, e eu também fiz a mesma coisa com graxa de sapato, aí deu uma envelhecida nela, e ela ficou show, muito detalhada, ela tem muitos detalhes, muito legal, e agora a principal né, a Millennium Falcon, essa daqui também fiz a mesma coisa, graxa de sapato, aí deu uma envelhecida, essa daí era pilotada pelo Han Solo, e é uma nave muito detalhada, pode olhar que é muito detalhada, aí você vê que ela, a parte preta, tudo é feito com graxa de sapato, é só você passar para dar uma envelhecida, e ela ficou show, pode ver que parece uma nave mesmo de verdade, tanto que ela ficou parecida, mas é, ficou show de bola essas naves, e é tudo da Hasbro, e eu tenho, eu tenho também outras naves né, aqui do Hot Wheels, aqui do Hot Wheels, tem um pouquinho de nave aí, essa daí é modelo pequeno né, essa daí também, é tudo da Hot Wheels, e é um pouco da coleção, é três naves grandes da Hasbro, e umas quatro do Hot Wheels, mais eu gosto muito do filme né, do Star Wars, sou fã, e adoro colecionar qualquer coisa do tema, e eu vou pedir de novo galera, não deixe de se inscrever, deixe seu like, e falou galera, até a próxima.